Olá, meus amores! Hoje eu vim fazer a tag Te Conhecendo Melhor, que eu acho que é uma tag muito interessante, porque às vezes a gente vê o vídeo da pessoa, a gente lê sobre a pessoa e não tem nada, nenhum vídeo falando quem é, onde mora, o que faz, e nem nada, em lugar nenhum, pra você tentar conhecer essa pessoa. E eu acho que esse vídeo é muito legal. Mesmo que tenha umas perguntas meio tontas, que você não precisa saber, eu resolvi fazer do mesmo jeito que eu acho. Pergunta número 1, nome completo. Emily Cecília Ferreira, tá? 2. Onde mora? Mora em Ariranha, interior de São Paulo. Bem interior mesmo, sabe? Sabe cidade que não tem semáforo, não tem nem pare na rua direito, sabe? Tão pequena que é. Nessa. Estado civil. Solteira. Mas namoro. Tem filho? Não. 4. Sou comida favorita? Não sei, eu gosto de tudo. Gosto de comer tudo, tudo, tudo. Mas eu acho que uma comida que eu falaria que eu quero agora é carne. Eu sei que todo mundo gosta de picanha, mas eu gosto de carne, 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 carne. Acho que isso. 5. Comida que você não gosta? Que eu não gosto. Ai, é... Ai, eu não sei. Deixa eu ver, deixa eu pensar. O que é que eu falo assim? Ai, não quero. Ai, eu acho que é... Ai, é coisa assim, de boi. Saco de boi, língua de boi, olho de carne. Ai, eu acho que eu nunca comi. Pode ser que eu fale que não goste por parecer nojento, entendeu? Mas eu acho que eu não comeria isso de jeito nenhum. Qual a sua bebida favorita? Bebida. Olha, eu acho que primeiro vem suco de laranja. Às vezes eu vario, mas eu acho que o principal mesmo é suco de laranja. E depois vem leite. Eu amo leite. Amo leite. Não sei se é que eu amo leite. Tá? É... Bebida que você não gosta. Eu acho... Ai, chá. Odeio chá, gente. Eu acho uma coisa tão sem gosto. O negócio com água é muito sem gosto. Sei lá, não gosto. O que você menos gosta em você? Meu braço. Gente, eu posso ser acima do peso. Eu poderia muito bem não gostar da minha barriga. Mas o meu braço é horrível. Eu vou até baixar aqui pra vocês não repararem. Mas o meu braço é horrível. É muito grande. Tipo, eu acho que se eu emagrecer, Meu braço não vai diminuir. Pronto. Ponto. Ai. Ai, fubá. Meu gato, gente. Ai, começou a chover. Qual o seu pior defeito? Uma vez, eu não sabia. Eu perguntei pros meus amigos. E eles falaram que eu sou de explodir muito fácil. Tipo, do nada eu dou uma carcada em você. Você não fez nada. Só que, assim, eu não tô brava com você. Mas se você fez uma coisa que eu não gosto, Eu dou uma carcada muito forte. Eu não dou aviso. Ai, para. Eu sou muito ignorante nessa parte. Eu dou uma carcada muito do nada, sabe? Na pessoa. Pode ser meu amigo, pode ser o que for. E aí eu sei que eu faço isso. Minha amiga até falou que ela, às vezes, se assusta. Porque do nada eu faço isso. O que é importante para você em uma pessoa. O que é importante? Ai. Todo mundo fala que é ser sincero. É muito importante. Lógico que é. Mas eu gosto muito de atenção, sabe? Ai, acho que eu sou muito carente. Mas eu gosto da pessoa me dar atenção, sabe? Mas lógico que ela tem que ser sincera, né? Mas eu acho que uma pessoa atenciosa é muito legal. Qual tipo de filme você mais gosta? Sem dúvidas, terror. Terror, terror, terror. Adoro. Qual sua estação do ano preferida? Eu gosto de inverno. Por quê? Porque gordinha gosta de inverno. Porque dá para usar roupa que tampa, sabe? No calor, por exemplo, você tem que usar roupa regata para não dar calor. E eu não gosto de mostrar meus braços. Você tem que usar shortinho. Minha perna não é das mais lindas do mundo. E no frio, não. No frio você tampa tudo o que você quiser, sabe? E eu gosto de frio. Eu gosto de roupa. Eu acho roupa de inverno bem mais chique do que de calor. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão de 15 anos que se chama Otávio. E é meu amor. Meu lindão. Qual esporte você pratica? Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Tipo assim, quando eu estava na escola, eu gostava muito de jogar handball. Mas como eu saí e aqui na minha cidade não tem essas coisas, não tem time, não tem nada. Se tivesse time de handball, eu jogava handball. Mas como não tem, eu não jogo. Tá? Qual o seu time? Meu time é o Palmeiras, tá? Eu já fui muito viciada em futebol. Já fui em um jogo, já. Eu era muito viciada, muito, muito. Mas de uns tempos pra cá, eu tô meio tanto faz, sabe? Tanto faz se perdeu, se não ganhou. O povo nem me zoa mais, sabe? Mas eu gosto do Palmeiras. Doce ou salgado? Eu sou muito relativa a isso. Porque assim, vamos supor que eu tô com vontade de comer uma coisa salgada. Eu acabo de comer o salgado, me dá vontade de comer doce. Eu acabo de comer o doce, me dá vontade de comer salgado. Então, mas assim, o que mais me dá vontade de comer é doce. Eu amo chocolate branco, gente. Ai, se eu pudesse ter uma barra agora, eu amo. Então, é doce, tá? Que animal você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto de gato. Tanto que... Vem lá, fubá. Eu vou abrir a porta pra você. Tanto que eu tenho o fubazinho, que ele tá de olho vermelho, não assustem. É fubá. Gente, ele é muito gordo, olha. Ele só come e dorme, parece eu. E esse é o fubá. Então, eu gosto de gato. E o animal que eu não gosto é cachorro, gente. Assim. Eu acho super fofinho. Eu acho o labrador lindo. Eu, assim, se era pra eu ter um animal, era labrador. E... Mas, assim, a partir de que o cachorro abre a boca, gente... Eu tenho muita raiva de latido de cachorro. Muita, muita. Porque quando eu morava com a minha mãe... Hoje em dia eu moro com o meu pai. Quando eu morava com a minha mãe, ela tinha um vizinho... Sabe aqueles cachorros que não tem nem motivo que começam a latir? E as janelas da casa davam pro vizinho. Então, tipo assim... Eu não consegui estudar incômodo nenhum da minha casa, porque o cachorro latia toda hora. E isso me dava raiva. E eu peguei raiva por causa disso. Se o cachorro ficasse quietinho, eu acho que eu não iria ter raiva de cachorro. Talvez por isso que eu gosto... Ele tá correndo atrás do rabinho dele. Para, fubá. Talvez por isso que eu gosto tanto de gato. Porque gato é quietinho. Mia de vez em quando. Então, acho que é isso. Um animal que eu gosto bastante também, que eu queria muito ver de perto passar a mão, é jacaré. Eu acho tão lindo o jacaré. Eu não sei porquê. Eu acho que só... Eu acho isso. Eu adoro jacaré. Adoro... Acho lindo o jacaré. Não me pergunta porquê. 18. Que tipo de música você mais gosta e qual menos gosta? A música que eu gosto... Antes era sertanejo. Sertanejo, 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 sertanejo. Ultimamente eu tô naquelas músicas mais calmas. Só que a maioria das calmas são internacionais. Tipo, John Mayer, Alanis Morissette. Morissette? Não sei. Morissette. Não sei como ela chama. Sabe essas músicas calminhas? E eu gosto bastante. E a que eu menos gosto é... Eu gosto... Eu menos gosto é de funk. Assim. Eu gosto de funk pra dançar. Eu acho que é uma dança legal que se perde bastante caloria. Mas se não tivesse letra. Gente, me mostra um funk que tem letra bonita. Assim, não bonita, mas tipo assim que não fale besteira. Então, é o que eu menos gosto. Por causa da letra, não por causa do toque. Qual a sua cor preferida? Eu gostava muito de lilás. Eu gostava... Adorava lilás. Só que... Ah, e joa, sabe? As coisas só lilás, só lilás. Então, eu tô bem colorida. Então, não tem uma cor que eu falo... Não gosto. Tá? Então, eu tô bem colorida mesmo. Tá? E a última pergunta já. Uma frase. Uma frase que eu não sei de cor, mas eu acho assim que é um... Um conselho mais, assim. Que é que antes eu prefiro me arrepender de ter feito do que não ter feito. Eu não gosto de ficar passando vontade das coisas, sabe? Se eu quero fazer, eu vou lá e faço. Assim, a não ser que eu não possa fazer aquilo. Mas, se eu posso e tô em dúvida, eu vou e faço. Eu não gosto de me arrepender de não ter feito, tá? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu gostei de responder isso pra vocês, tá? Eu gostei de responder isso pra vocês, tá? E tomara que a gente se vê nas próximas tags, que eu adoro fazer tag, tá? E lembrando que todo mundo tá tagueada. Ou tagueado. Se você quiser fazer essa tag, você pode fazer que eu te tagueei, tá? Se você gostou, clica em gostei aqui. Inscrever-se aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.